Fala pessoal, sou Bernardo Pascovich, fundador do canal, e vamos começar hoje um novo tipo de vídeo, vamos ver se vocês gostam, é um vídeo de perguntas e respostas. Eu vou responder as perguntas mais interessantes que foram enviadas no Telegram, no meu grupo do Telegram sobre Bitcoin e criptomoedas. Essas perguntas foram feitas na última sexta-feira, foi dia 9 de setembro, então se você não está no grupo do Telegram, já fica o meu convite para você entrar no grupo do Telegram, poder receber minhas análises gratuitas ao longo do dia e também para você poder mandar suas perguntas, mandar os seus questionamentos para eu responder em um próximo vídeo. O link para o grupo do Telegram está aqui na descrição, no primeiro link da descrição. Então vamos lá, eu separei várias perguntas, quero que você me conte também nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo, se é legal, se você quer que eu faça mais vezes. Então vamos lá, eu vou ler a pessoa e também a pergunta e eu respondo. Primeiro, Ronald Potier, qual o significado dessa alta de hoje no Bitcoin? Bom, a alta que a gente viu no Bitcoin na sexta-feira, no dia 9 de setembro, ela veio muito em consequência da recuperação dos mercados americanos. Quando a gente olha para a Bolsa americana, por exemplo, aqui eu estou vendo o Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia, a gente vê que nos últimos dias a Nasdaq teve uma recuperação relevante aqui de mais de 6% e a gente sabe que a Nasdaq tem puxado a própria movimentação do preço do Bitcoin. A correlação entre Bitcoin e bolsas americanas está cada vez maior. Entendo, daqui a pouco uma pergunta específica sobre isso. Então, na minha visão, a alta da sexta-feira veio em primeiro lugar por conta de uma recuperação das bolsas americanas, num segundo lugar também porque o preço do Bitcoin já tinha caído bastante, estava retestando aquele fundo e uma força compradora. É natural entrar a força compradora num momento de fundo e num reteste daquele fundo duplo do Bitcoin. A grande pergunta é se isso vai se sustentar ao longo dos próximos dias, nas próximas semanas, de forma geral. João Paulo Vinal, qual estratégia você considera melhor no mercado de criptomoedas? Buy and hold ou trading? Ou uma mistura dos dois? Essa pergunta é bem legal e ela é muito recorrente aqui no mundo dos investimentos. E a minha visão é justamente a sua última pergunta, ou sua última afirmação. Uma mistura das duas estratégias me parece ser a melhor coisa a se fazer. Porque você não deve fazer somente uma coisa ou ter somente uma estratégia. Você não deve simplesmente comprar moedas ou qualquer tipo de investimento e aí segurar aquilo para o resto da sua vida, porque você tem que surfar os momentos de mercado. Você precisa surfar as tendências, os diferentes cenários de investimentos. E no caso do trade, também ficar fazendo trade o dia inteiro, nem todo mundo tem disponibilidade, nem todo mundo tem o interesse e é muito arriscado. Então você não deve colocar todo o seu dinheiro somente em trade, assim como não deve colocar todo o seu dinheiro somente no buy and hold. Para mim, na minha visão, a melhor estratégia é aquela que combina as duas, que mescla um pouco de cada. Aí claro que quanto ter em trade, quanto ter em buy and hold vai depender muito do seu perfil, do seu interesse, da sua própria organização como gestão de risco dos seus investimentos. Alex Teixeira, a relação Bitcoin e DXY sempre existiu e por que a relevância entre eles se destacou mais agora? Para quem não sabe, o DXY é uma cesta de moedas, ou na verdade é a cotação do dólar contra uma cesta de moedas, as moedas mais importantes do mundo, e é considerado como o índice dólar no mundo, é considerado como o termômetro de valorização ou desvalorização do dólar no mundo e o apetite maior ou menor dos investidores pelo dólar. Separei aqui um gráfico bem interessante, mas antes de mostrar o gráfico, essa correlação faz muito sentido, porque o Bitcoin é visto como um ativo de grande volatilidade e grande risco. E como tal, o Bitcoin é buscado em momentos em que o mercado está muito otimista, pelos grandes investidores. Já o dólar é visto como um ativo de proteção, um ativo seguro, é o porto seguro do capital internacional. Então no momento de estresse dos mercados, de preocupação, o capital internacional migra para o dólar, ele vai para o dólar como um ativo mais seguro. Existe até um termo em inglês chamado fly to quality, ou seja, o voo por qualidade ou busca por qualidade. Portanto, de um lado nós temos o ativo mais seguro do mundo, considerado pelos investidores, que é o dólar, o porto seguro dos investidores, e do outro lado o Bitcoin, considerado como um dos investimentos mais arriscados do mundo. Então é normal que exista uma relação inversamente proporcional. Quando os investidores estão mais otimistas, eles vão ter menos posições em dólar e mais posições em ativos de risco. Ações, ações americanas, ações de países emergentes, ações de asiáticos e também Bitcoin e criptomoedas. O dólar vai cair e esses ativos de risco vão valorizar. E o contrário também se aplica. No momento de maior pessimismo global, preocupação com economias, recessão e inflação, como é o momento atual, o dólar vai valorizar, porque mais investidores vão buscar esse porto seguro e os ativos de risco vão desvalorizar. Ações americanas, ações brasileiras, emergentes, ações asiáticas, europeias e também Bitcoin e criptomoedas. Separei esse gráfico para você entender um pouco melhor. Em vermelho a gente vê o Bitcoin e em verde a gente vê o dólar. Isso desde o início da história do Bitcoin, lá desde 2011. Então veja como os maiores ciclos de valorização do Bitcoin, o que a gente nota? Veja aqui, grande ciclo de valorização do Bitcoin, o ciclo de 2016, 2017, grande ciclo de 2012, 2013, grande ciclo de 2020, 2021. O que a gente tinha nesses cenários todos? Veja em verde, dólar caindo, 2012, 2013, 2014. Dólar caindo, 2016, 2017. Dólar caindo, 2020, 2021. Então veja que quando o dólar cai, o Bitcoin tende a valorizar. Isso é óbvio, a gente está vendo aqui essa correlação perfeita. E o contrário também tem acontecido. Quando o dólar valoriza, vamos ver então agora em verde, dólar valorizando fortemente aqui em 2015. Dólar valorizando fortemente aqui em 2018 até 2020, começo de 2020. Dólar valorizando fortemente aqui de maio de 2021 até o momento atual. O que a gente viu em todos esses momentos? Justamente aqui, veja só, 2013, 2014, 2015, Bitcoin caindo fortemente. 2017, final de 2017, 2018, 2019, Bitcoin caindo fortemente, tá? E agora também, desde 2021, fez essa lateralização e depois cai fortemente. Então a correlação, ela está super forte e como eu mencionei, ela faz muito sentido justamente pensando nas relações entre ativos de risco e ativos considerados mais como portos seguros. Ricardo Vaz, por que os mercados estão se movimentando de forma incoerente do ponto de vista dos analistas que estão falando de recessão nos Estados Unidos e estouro de bolha imobiliária na China? Bom, eu não diria que os mercados estão se comportando de forma incoerente. Os mercados, eles precificam e antecipam movimentações nos ativos. Então a bolsa americana caiu fortemente, criptomoedas caíram fortemente. Isso foi um movimento de precificação da recessão americana, possível recessão americana, aumento das taxas de juros, inflação. Então os mercados, na verdade, eles precificam o que está acontecendo e na verdade os mercados precificam o futuro ou tentam precificar o futuro. Nem sempre isso acontece, a gente sabe que a história nos mostra que nem sempre a precificação é correta. E com relação a essa incoerência, quando a gente fala em recessão, teve uma confirmação de uma recessão técnica nos Estados Unidos com dois trimestres consecutivos de queda do PIB, mas a gente não sabe se isso vai realmente se postergar para se confirmar em uma recessão mais profunda. Assim como a questão das taxas de juros, existe uma preocupação, na verdade existe um pensamento de que talvez o Banco Central americano não consiga elevar os juros da forma como gostaria ou até do que pretendia anteriormente. Tudo vai depender das próximas leituras da inflação. Inflação americana, eu estou gravando esse vídeo no dia 12 de setembro. Amanhã, dia 13 de setembro, sai a nova leitura do CPI, inflação americana, e a gente precisa analisar a inflação nos próximos meses. Não é somente uma leitura de inflação, duas, três leituras. São alguns meses, o próprio presidente do Banco Central americano já mencionou isso. Alguns meses precisam ser, ou as leituras de alguns meses precisam demonstrar a queda ou a desaceleração forte da pressão inflacionária nos Estados Unidos. Então, eu não vejo tanto uma incoerência, eu vejo dois grandes grupos, um grupo muito pessimista, um grupo um pouco de o pior já passou. Ninguém sabe, exatamente o mercado está instável, eu não diria incoerente, eu diria instável e volátil, tentando antecipar os próximos passos. A inflação americana de amanhã vai ser muito importante, a decisão do FED, a próxima taxa de juros nos Estados Unidos na semana que vem, dia 21 de setembro, também vai ser muito importante para essa leitura toda. Volmir da Fonseca, vendi meus bitcoins a 100 mil reais, apostando em um fundo maior conforme notícias aqui. O que eu devo fazer? Compro ou espero? Conforme notícias aqui, é o grupo do Telegram, então é sobre as minhas análises que eu posto no Telegram e eu sempre faço muita questão de enfatizar que as notícias ou as minhas análises no Telegram, elas são análises de probabilidades. Então não é porque o Bitcoin bateu lá 18 mil dólares, 18 e 500, subiu agora para 20 e pouco, que a queda acabou. Eu acredito e tenho falado sobre isso, que a gente precisa de mais dados positivos da economia americana e eventualmente economia internacional, mostrando um pouco essa melhora do cenário. E eu quero aproveitar, quem está falando um pouquinho aqui sobre economia americana e sobre situações globais, vimos uma matéria hoje lá no Brasil Journal, que eu gosto muito do Brasil Journal, sobre essa greve dos ferroviários que pode tirar a economia americana dos trilhos. Então essa greve, possível greve de ferroviários nos Estados Unidos, poderia ser mais um elemento de volatilidade, mais um elemento de preocupação para os mercados nesse momento. E aqui menciona uma ameaça de greve de 90 mil trabalhadores de ferrovias, transportes de cargas nos Estados Unidos. Deixa eu dar um zoom um pouquinho maior aqui. E essa paralisação poderia interromper fornecimento de insumos, desestabilizar o escoamento da produção de produtos agropecuários. E isso prejudicaria ainda mais a inflação americana nesse momento. Então acho importante a gente colocar em perspectiva que a situação ainda é preocupante pelo mundo, não é que as coisas já foram resolvidas. Mas respondendo aqui especificamente o que o Volmey perguntou, acho que se você tem essa dúvida ou tem essa aflição de, putz, vendi, putz, subi, primeiro que em nenhum momento eu recomendei venda. Venda, ela deveria ter acontecido lá nos topos históricos, agora não é momento de vender. Em nenhum momento eu recomendei venda. Na verdade, nem posso e nem recomendo investimentos, mas o que eu tenho falado é que eu não estou comprando, mas em nenhum momento eu vendi. Agora eu acho que a estratégia do preço médio, o DCA ou o Dollar Cost Averaging, é uma estratégia bem interessante para você buscar um preço médio, comprar em alguns momentos de mais ou de maior alta, em alguns momentos de maior queda e no histórico você consegue fazer um preço médio mais interessante. Isso se você não tiver interesse em fazer trade ou se você não tiver interesse em usar outras estratégias de investimento. Eu acredito que o momento é interessante para começar essa estratégia de DCA ou de preço médio. Então, o que fazer agora? Você vendeu tudo? Eu compraria um pouco por semana. Pega o seu capital, divide talvez em 24 parcelas, 6 meses, 4 semanas por mês, 24 parcelas. No total, compre uma vez por semana durante 6 meses, provavelmente ou muito provavelmente você vai conseguir um preço médio bem interessante e bem atrativo. William Ferreira. Eu achei muito legal essa. Por que sempre que eu compro cai e sempre que eu vendo sobe? Tem até um gráfico interessante, tem um meme na verdade mostrando isso, daquela ação que você não comprou, ela dispara. A ação que você comprou e vendeu, ela também dispara e as ações que você comprou e não vendeu caindo. Então, realmente é algo que acaba trazendo aflições para todo tipo de investidor, seja investidor de longo prazo, seja investidor de mais curto prazo. O que eu acho importante mencionar é que isso não tem nada a ver com o mercado, não tem nada a ver com, na verdade, você em si, o mercado nem sabe que você existe, que eu existo. Isso tem a ver com uma falta de estratégia, isso tem a ver com uma falta de entendimento sobre como se posicionar no mercado em determinado momento. Então, você não está conseguindo ler o mercado corretamente. E para isso, eu, claro, gosto sempre de mencionar o meu treinamento, dominação gráfica, se você tiver interesse maior em análise técnica, é o treinamento mais completo do Brasil para você entender os momentos do mercado, para você conseguir realmente entender quando se posicionar, de que forma se posicionar. Se você tiver mais interesse, o link para o treinamento está aqui embaixo, tem garantia de sete dias e você também tem acesso ao grupo exclusivo de alunos, a gente faz interações constantes ao longo do dia. Mas eu gostei bastante dessa pergunta e bastante humilde também, bem legal. Valdemir Bernardes, Bernardo, todos os ciclos anteriores o Bitcoin caiu entre 80% e 85% do seu topo, é verdade. Não é de se esperar essa queda para esse ciclo, ainda mais, por conta da situação macroeconômica, mundial. Concordo, é Valdemir, desculpa, falei Valdemir. Valdemir, concordo com você, historicamente o Bitcoin cai entre 80% e 85% do seu topo histórico, então eu também acho que faria sentido termos uma queda nesse tamanho, ou desse tamanho, nesse momento, na correção atual. É um dos motivos pelos quais eu não estou completamente otimista de que as quedas realmente acabaram. Acredito que a gente possa ter mais quedas, a depender principalmente do humor das bolsas americanas e dos próximos indicadores de inflação e decisão de juros nos Estados Unidos também. Mas eu concordo com você. Agora, tem uma linha, existe uma linha de analistas e de interessados no Bitcoin como um todo, que diz o seguinte, deixa eu abrir aqui, compartilhar aqui a tela, é só limpar esse gráfico para a gente poder ter aqui uma maior clareza. Deixa eu só tirar essas linhas aqui que eu desenhei e vou tirar também o DXY, porque nesse momento, vou tirar o DXY daqui, deixa eu vir aqui do lado, aqui deixa eu tirar o DXY. Existe uma linha que usa, inclusive, um indicador que é o indicador das curvas logarítmicas de crescimento do Bitcoin, que é esse gráfico aqui. Então, esse indicador, ele mostra, ele apontou de forma bastante precisa os topos do Bitcoin historicamente. Então, a gente viu os topos justamente nessas regiões aqui em 2013, aqui também em 2017. E os fundos também foram perfeitamente atingidos aqui em 2012, aqui em 2015, 2018, e somente no coronavírus isso furou para baixo. E o que alguns consideram é o seguinte, a valorização do Bitcoin em 2021 foi muito menor do que nos outros ciclos ou dos ciclos passados. De forma que, se a valorização foi menor do que nos ciclos passados, a gente também poderia esperar uma desvalorização menor do que nos ciclos passados. Eu, particularmente, rechaço e refuto essa teoria, eu acho ela bem fraca, na verdade, E, na minha opinião, a situação é muito diferente do Bitcoin. O Bitcoin está, sim, desacelerando em termos de valorização. Se a gente pegar aqui no começo, por exemplo, do Bitcoin, tem uma valorização no ângulo de 42 graus, depois na próxima valorização de 19 graus, depois na próxima valorização de 10 graus, e entre abril e novembro, a valorização foi praticamente de 1, ou 2, ou 0 grau. Então, na verdade, o que alguns enxergam que, como a queda, a alta do Bitcoin não foi tão grande quanto nos ciclos passados, e a queda deveria ser menor do que os ciclos passados, eu rechaço isso veementemente. Para mim, não é baseado em nenhum fundamento. Pelo contrário, o que eu enxergo é que as altas, elas estão ficando cada vez mais achatadas, menos íngremes, mostrando uma exaustão da força compradora desde o início do Bitcoin, e alguma correção até maior poderia fazer sentido. É claro que isso, somente o tempo dirá, isso não deve embasar as nossas decisões de investimento no curto prazo, mas é algo, e é uma teoria que eu tenho desenvolvido, que eu acho importante a gente acompanhar. Jason Harris, você opera futuros? Se sim, qual corretora e por quê? Sim, eu opero futuros, eu tenho uma parte do meu capital dedicada a essa estratégia mais de longo prazo, em que eu não mexo, em que eu realmente vou comprando e vou acumulando, embora eu não faça compras desde o dia 5 de janeiro de 2022, eu faço recorrentemente compras de Bitcoin e algumas outras criptomoedas para o longo prazo. E aí, para o curto prazo, eu faço trades, um pouco do que eu mencionei sobre a minha estratégia, que eu tenho uma estratégia própria, que eu ensino para os alunos, e eu uso a Bybit, ou Bybit, depende do seu accent, sua entonação, sua pronúncia. E eu tenho usado a Bybit porque é uma corretora bastante relevante, que cresceu fortemente, com ferramentas muito boas para investidores, e tem as taxas mais baixas atualmente dos mercados de criptomoedas no mundo. E a gente fez uma parceria, inclusive, com a Bybit, para dar ainda mais descontos nas taxas. Se você usar o nosso link de parceria, que está aqui embaixo, também na descrição do vídeo, você tem mais desconto nas taxas. Tenho gostado muito e recomendo que você também use para aproveitar essa corretora, conhecer e aproveitar as grandes facilidades que ela traz, com descontos adicionais que eu te contei aí no link. Próxima pergunta, Fabio Donato, a atualização do Ethereum prejudica o desempenho do Bitcoin? Bom, aqui em prejudica o desempenho, a gente tem que colocar um pouco em perspectiva, porque a atualização esperada do Ethereum é justamente para que o Ethereum se torne mais eficiente, mais barato em termos de taxas ou custo de transações, e mais escalável. São alguns problemas muito, algumas grandes críticas trazidas por entusiastas de criptomoedas ou desenvolvedores de projetos que utilizam a rede do Ethereum. Agora, essa atualização precisa ser bem sucedida no sentido de conseguir realmente reduzir as taxas. O próprio fundador do Ethereum, o Vitalik Buterin, mencionou que talvez as taxas não fossem reduzidas por meio dessa atualização do Ethereum, e nós precisamos ver essa escalabilidade do Ethereum crescendo. Caso isso não aconteça, aí o Ethereum pode perder valor e pode eventualmente não conseguir crescer fortemente. Agora, para o longo prazo, essas atualizações funcionando, eu acredito que o Ethereum pode eventualmente até ultrapassar o Bitcoin, não necessariamente em preço, mas em capitalização de mercado. O Ethereum hoje é a segunda maior moeda do mercado cripto, e tem uma aplicação prática maior do que o Bitcoin, o que não significa que o Ethereum seja melhor do que o Bitcoin, tá? Atenção. O Bitcoin é o grande ouro digital, e eu sempre uso o exemplo que você não vai na padaria, na loja, no restaurante e paga com ouro, você paga com outras moedas. Assim como na minha visão, o Bitcoin não vai e não precisa ter essa aplicação diária, prática, para ser relevante. Ele pode ser utilizado como uma reserva de valor, e o Ethereum e outras moedas mais utilizadas no dia a dia em transações menos importantes. Então, a atualização do Ethereum não vejo como uma ameaça ao Bitcoin. Mesmo que o Ethereum ultrapasse o Bitcoin em capitalização de mercado, isso não necessariamente é algo ruim. Isso pode demonstrar uma utilização maior do Ethereum no dia a dia, uma aplicação prática maior, mas não necessariamente é algo ruim para o Bitcoin. Importante colocar em perspectiva isso. Fábio Cancelieri. Antigamente, o Bitcoin não tinha muita relação com o S&P. O S&P é a principal bolsa dos Estados Unidos, ou do mundo, na verdade, ou mercados globais. Era mais independente, e hoje percebemos que existe uma correlação mais forte. Se o mercado americano cai, o Bitcoin cai. Se sobe, o Bitcoin sobe. Por que, na sua opinião, essa relação ficou mais dependente? E se você acredita que daqui para frente vai ser assim? Se o Bitcoin sempre será sensível ao mercado global? Fábio, essa pergunta é bem interessante. E, na verdade, nós temos sim visto uma correlação cada vez maior do Bitcoin. Acontece o seguinte, ou entre Bitcoin e bolsas americanas. O que acontece? O Bitcoin criado lá em 2008, primeira transação em 2010, até 2017, ele não era quase nada visto pelos grandes investidores institucionais como um investimento relevante. Na verdade, ele era visto como um investimento ou um ativo. De nerds, de poucos entusiastas, de traficantes, criminosos, quem queria praticar evasão de divisas, lavagem de dinheiro e assim por diante. Então, no passado, o Bitcoin tinha uma vida própria mais relevante. Porque, para os entusiastas do Bitcoin no passado, tanto faz, tanto fez, se a bolsa americana está subindo ou caindo, se a inflação está mais alta ou mais baixa, se o dólar está subindo ou caindo. Embora eu tenha demonstrado essa correlação grande entre o dólar, o DXY e o Bitcoin, na história do Bitcoin, mas a grande verdade é que os entusiastas do Bitcoin não estavam nem aí para o que estava acontecendo ou deixando de acontecer no mundo. Agora, isso mudou totalmente com a entrada dos institucionais a partir de 2017. Porque, para os institucionais, o Bitcoin não é um ativo descentralizado, deflacionário, que não pode ser confiscado, que garante o anonimato. Não tem nada disso. Os grandes investidores institucionais estão interessados, sim, na valorização do Bitcoin. É um ativo a mais dentro do seu portfólio para remunerar os seus cotistas. O grande investidor institucional, exceto o Michael Saylor, exceto um ou outro gato pingado, os grandes investidores institucionais não estão interessados no Bitcoin com relação aos seus fundamentos, pelo menos atualmente, estão interessados na possibilidade de valorização do Bitcoin como remuneração do seu portfólio. O que isso quer dizer? Isso significa que, para esses grandes investidores, no momento de expansão ou de valorização dos mercados de risco, o Bitcoin vai ser investido por eles, vai ser alocado, e aí o Bitcoin sobe com as bolsas americanas. Quando as bolsas americanas, a economia americana, a economia global, começam a soluçar com algum sinal de perigo, esses investidores vendem o Bitcoin na hora. Eles não querem nem saber. Eles não vão ficar com o Bitcoin em carteira porque, ah, o Bitcoin é um ativo descentralizado. Ah, o Bitcoin é um ativo que garante o anonimato. Ah, o Bitcoin tem propriedades deflacionárias. Eles não estão nem aí para isso. Eles querem, na verdade, vender rapidamente o Bitcoin. E o Bitcoin tem uma grande liquidez no mundo, então conseguem facilmente. Claro, não se compara à liquidez das bolsas americanas, mas tem uma liquidez muito grande. Então eles vendem rapidamente, despejam no mercado e se protegem. Assim como vendem as ações americanas ou ações globais, emergentes, saem vendendo o Bitcoin. É por isso que cria-se a correlação, porque os grandes investidores institucionais enxergam o Bitcoin, os detentores da maior parte do dinheiro no mundo, enxergam o Bitcoin como um ativo qualquer. Então compram para valorização e vendem no momento da desvalorização. A mesma ou o mesmo comportamento que acontece com as bolsas americanas. Então é o institucional responsável por essa correlação cada vez maior entre Bitcoin e ações globais ou bolsas globais. Agora, para o futuro, eu acredito que em algum momento essa correlação vai ser reduzida. Não sei quando, mas acho que ainda falta muito amadurecimento por parte dos investidores e falta uma comprovação maior das propriedades do Bitcoin, uma comprovação no tempo, possivelmente, para que os grandes investidores tenham mais confiança. Mas no momento essa correlação é forte e muito relevante. Próxima pergunta, Powerful Odds. Posso fazer um álbum de figurinhas, stickers, com as suas thumbs bearish? As thumbs são as capas do canal bearish ou pessimistas com o mercado. Fica à vontade, tem vários memes e figurinhas que circulam na internet feitas comigo. E é muito engraçado isso, porque no ano passado, quando eu estava mais animado, aí as pessoas criticavam que eu estava muito animado. Agora que eu estou pessimista, criticam com pessimismo. Na verdade, você precisa entender as movimentações do mercado e as confirmações que nós queremos buscar, seja na análise técnica, seja nos indicadores macroeconômicos. E a grande verdade, na minha opinião, é que nós não vimos ainda esses dados e essas informações. Amanhã nós temos inflação americana. O dado que sair será bastante relevante para a gente tomar as próximas decisões e precificar os mercados, mas eu não me vejo assim como esse cavaleiro do apocalipse, como todo mundo fala. Eu vejo muito mais, ou como muitos falam, eu vejo muito mais como alguém baseado em probabilidades e baseado em indicadores, em fundamentos. E eu quero ver esses fundamentos para ficar otimista. Fábio Góes, já teve outro Fábio Góes? Fábio Góes, em sua experiência, o que oferece maior retorno? Hold ou trade surfando as tendências? Sem sombra de dúvidas, o que oferece maior retorno é o trade surfando as tendências. Só que existe uma dificuldade gigantesca em você encontrar os fundos e topos. Na verdade, é impossível encontrar os fundos e topos, mas eu diria que a dificuldade é você encontrar as tendências e conseguir surfar as tendências. Entendendo minimamente sobre análise técnica, você consegue sim fazer esse acompanhamento das tendências. Então, o melhor, na minha opinião, não é o day trade. O melhor, na minha opinião... Na verdade, o day trade é muito bom para quem tem estratégias e para quem sabe utilizá-las. A grande verdade é que menos de 4% das pessoas conseguem algum tipo de sucesso no day trade. Mas o day trade seria o melhor para quem tem muita experiência, e muita estratégia. Agora, para quem não tem experiência, surfar as tendências com o swing trade ou um position trade seria o melhor mesmo. Agora, para você querer acompanhar o mercado. Se você não quer acompanhar o mercado, aí realmente o buy and hold seria o mais adequado e o mais conservador para você também não perder dinheiro e não tomar decisões erradas. Vamos aqui para a próxima. Aqui também... O Cícero fez uma pergunta parecida com o Fábio. Qual a melhor estratégia para não sair vendendo na emoção em uma queda brusca ou sair comprando em uma alta rápida? Essa pergunta é interessante do Cícero porque justamente o mercado tem... As pessoas tendem a fazer justamente sempre a coisa errada. As pessoas tendem a ser levadas pela emoção. Então, elas se desesperam nas quedas e vendem no pior momento e se empolgam muito nas altas e compram também no pior momento. Portanto, você precisa de estratégia. Eu volto ao meu treinamento. O link está aqui embaixo na descrição. Sete dias de garantia para você pedir o reembolso integral. Porque no meu treinamento eu ensino exatamente isso. Como controlar as emoções, como interpretar e ler o mercado e como você faz para realmente não ser levado por essa euforia ou esse medo. Você tem que ter estratégia. Você tem que ter planejamento. Essa é a fórmula para você realmente não ser levado pelas emoções. Cícero. Charles da Silva. Quando você acredita que o Bitcoin irá voltar aos patamares do passado? Você acredita que será logo após a queda dos juros ou isso não irá interferir? É claro que eu entendo que seja uma especulação. Tem duas perguntas aqui. Quando você acha que o Bitcoin vai voltar para os patamares do passado? E se eu acredito que será logo após a queda dos juros? Isso é impossível. Porque quando os juros pararem de subir, você pode ter uma valorização. Mas a gente está falando de Bitcoin. O Bitcoin está em 21 mil. Para 69 mil, ele precisa valorizar mais de 200%. E 200% não vai acontecer rapidamente. Então a primeira pergunta é quando vai voltar às altas históricas anteriores, 67, 69 mil dólares? Eu acredito que lá para 2023, talvez final, segundo semestre de 2023, 2024, quando nós teremos o próximo Heaven, que é aquele corte nas remunerações, nas recompensas dos mineradores pela mineração do Bitcoin, que acontece a cada quatro anos. O último foi em maio de 2020. O próximo lá por abril, maio de 2024. Essa é a resposta da primeira pergunta. Segunda pergunta. Quando o Bitcoin vai voltar a subir, aí eu concordo. Na minha opinião, o Bitcoin volta a subir de forma relevante, com força e com confiança. quando enxergarmos que a inflação americana está desacelerando, quando enxergarmos sinalizações do FED, do Banco Central dos Estados Unidos, de que os juros não vão mais subir. Então eu acabei quebrando essa pergunta em duas. Nivaldo, você acha que o São Paulo vai ganhar a Sul-Americana? Não faço a menor ideia. Não acompanho futebol. Eu sou péssimo para futebol. Nem sei o que é Sul-Americana. Para mim só existe Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Sul-Americana nem sabia que existia. E eu sou corintiano só para falar que eu tenho algum time. Na verdade, eu não torço e não acompanho nada. Israel Malê. Oi, Bernardo. Tudo bem? Queria saber se você usa robôs em seus investimentos e se você ensina isso no seu curso. Fazer trade é legal, mas considero que o ideal seja automatizar uma estratégia ao invés de ter que executá-la manualmente. Israel, bom, não uso robôs. Não confio em nenhum robô. Existem muitos robôs tentando roubar o seu dinheiro. Então, eu realmente não confio em robôs e não uso os robôs nos investimentos. No meu treinamento, eu ensino estratégias para você tomar as decisões. E eu vou ter uma novidade em breve de automatizações de investimentos pela Bybit. Então, mais um motivo para você abrir sua conta na Bybit com o meu link. O link da nossa parceria com a corretora está aqui embaixo na descrição. Além de receber os descontos nas taxas, vai ter uma novidade em breve sobre automatização de investimentos. Mas hoje, eu não uso e não ensino no treinamento, porque eu não confio em nenhum. Essa é a grande verdade. Próxima pergunta. Aqui do Paulo. Em setembro, sempre vemos um cenário de queda nos investimentos voláteis. Essa queda está relacionada ao fechamento dos anos das empresas americanas, sendo que a maioria fecha seu ano fiscal em 30 de setembro. É uma certa especulação. Embora tenha, assim, uma comprovação de uma maior volatilidade em setembro, isso se deve acabar se atribuindo a várias questões. Um dos motivos é a volta das férias americanas de verão, lá de junho, julho, agosto. A volta agora é em setembro. Muitos têm aquela ideia de vender as ações em maio, que vão começar as férias americanas em junho. Então, vendem-se em maio e quando voltam também em setembro, há um movimento de venda, até precificar melhor os acontecimentos. Há também, salvo engano, não sei se é o ano novo chinês, ou alguns feriados importantes na China, e aí existe uma ideia de que setembro não seria um bom mês de investimentos... Oh, bati. Bati aqui no microfone. Que setembro não seria um bom mês de investimentos para os chineses e para algumas populações na Ásia, e aí, claro, que grande movimento, ou grande parte do capital mundial vem da China, e isso também tiraria parte do capital comprador, consequentemente derrubaria os mercados. Mas não há nada muito... Não há uma razão objetiva para tudo isso. Existem algumas especulações sobre esses motivos. Érico Maia. Sendo o Bitcoin uma moeda descentralizada, por que ele fica vulnerável às notícias econômicas? Bom, Érico, na verdade, não tem nada a ver uma questão de descentralização com volatilidade. A descentralização diz respeito às propriedades do Bitcoin, um ativo descentralizado que não é controlado por nenhum banco central, não é controlado por nenhuma empresa, não é controlado por ninguém. O Bitcoin tem a sua rede descentralizada, validada pelos mineradores, e não há uma concentração de poder dentro da rede. Isso diz respeito aos aspectos de descentralização do Bitcoin. Agora, a volatilidade não tem nada a ver com a descentralização. A volatilidade diz respeito justamente à capitalização de mercado, quanto de dinheiro que tem dentro do Bitcoin, ou sendo negociado no Bitcoin, diz respeito à correlação que eu mencionei aqui várias vezes entre Bitcoin e bolsas americanas, Bitcoin e dólar, ao sentimento global de apetite por ativos de risco, maior ou menor. Então, a volatilidade e essa oscilação diz respeito a vários fatores mundiais, econômicos, macroeconômicos e também, claro, de adoção do Bitcoin. Quanto maior a adoção, quanto maior a força compradora, quanto maior o interesse pelo Bitcoin, o preço sobe. E quanto menor esse interesse, o preço cai. Mas, mais uma vez, nada disso tem a ver com descentralização. São questões totalmente diferentes. Bom, pessoal, respondi várias perguntas aqui. Vocês gostaram desse formato de vídeo? Comenta aqui embaixo, me fala se vocês gostaram, para eu fazer outros vídeos nesse formato. E lembre-se que todas as perguntas foram enviadas por meio do grupo do Telegram. Então, para você enviar as perguntas, e para você receber análises gratuitas ao longo do dia, é só entrar no grupo do Telegram. É o primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe um like, deixe um comentário e fala se foi legal. Compartilhe com as outras pessoas, se inscreve no canal. Tem muitos vídeos aqui no canal. E a gente se vê na próxima. Muito obrigado, um abraço e até lá. Tchau!